Este é o Instituto Nacional de Saúde, onde situa-se o único laboratório em Moçambique com capacidade para diagnosticar coronavírus. Todas as amostras que são recolhidas em Maputo e pelo resto do país são enviadas para estas instalações, a fim de perceber se o resultado do teste é positivo ou negativo. O primeiro passo é a recepção das amostras, cada uma armazenada num recipiente como este. De seguida, na sala de Cultura de Células, estes técnicos de saúde, devidamente protegidos, estranham da amostra o material que vai ser testado. Enquanto isso, na sala limpa, esta mulher prepara os reagentes químicos, que neste departamento, denominado sala de ampliação, são misturados com material genético. Neste computador, faz-se a leitura se o paciente tem ou não coronavírus. Atualmente, já é possível receber o resultado em 24 horas. Nós temos que ter em consideração, por exemplo, as amostras vão chegar no Instituto Nacional de Saúde. Por exemplo, podem chegar duas, três amostras, não vamos se abstrair. Então, esperamos até ter um número de dez, quinze amostras, nós começamos o processo. Vamos extrair que leva mais ou menos duas horas de tempo. Nós fazemos extração manual. São duas horas de tempo que se faz a extração, depois a aplicação, a preparação dos reagentes, em seguida, só o equipamento, levamos duas horas de tempo também, dentro do equipamento. O laboratório do Instituto Nacional de Saúde tem recebido diariamente entre 40 a 60 amostras e ainda não atingiu a sua capacidade máxima de trabalho. Se os técnicos trabalharem em três turnos, com três equipamentos de testagem, é possível testar todos os dias 60 amostras. O nosso pessoal técnico é constituído por cerca de 20 técnicos de laboratório que trabalham, como puderam ver hoje, todos os dias da semana, para testar as amostras. Moçambique já recebeu cerca de 22 mil kits de testagem do novo coronavírus, dos quais mais de 200 já foram usados. Cada província recebeu 20 kits. Todas as amostras são recolhidas e enviadas para aqui, de modo a obter-se o resultado. As amostras são transportadas através de companhias que fazem o transporte das amostras e são transportadas a frio. Nós coordenamos com as companhias para que o transporte seja no mesmo dia, dentro de 24 horas. Então, no dia em que a amostra sai da província, no mesmo dia ela deve chegar ao Instituto para garantirmos que ela está com a temperatura adequada. Com novos tipos de testes a serem descobertos diariamente, o Ministério da Saúde assegura que está a trabalhar numa estratégia para expandir o diagnóstico do coronavírus para outras províncias do país.